Fala galera, fui mesmo com o Tico aqui, falei tudo dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de universo Essa série que vocês amam, meu caramba, então deixa eu me deixando aí o seu beijo de like e aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vou ficar muito feliz e eu ia ficar mais feliz ainda se você se inscrevesse no canal Pra gente chegar a 100 mil inscritos, gente, e olha só, hoje estamos aqui para mostrar o que eu tava falando tanto no último episódio Que no caso é esse lugar aqui, que no caso é o elevador, ele está quase pronto, hoje a gente vai finalizar, por isso que eu resolvi trazer o vídeo E meu Deus do céu, gente, eu acho que vai ficar muito legal esse projeto, porque você tá ligado que a gente tá com pouca comida Inclusive deu muito trabalho pra pegar tudo isso daqui, gente, eu tive que procurar uma via, eu tive que fazer várias coisas pra achar isso daqui Eu tive que matar bicho e sim, gente, muito de vocês acertaram, é um... calma aí, calma aí, acho que não, calma aí, vou fazer uma tesoura primeiro, gente Pra quebrar isso aqui rapidão, vou fazer tipo um prefeito, tá ligado? Eu declaro aberto o... calma, 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 calma O... restaurante do Nitro Masterchef! Meu Deus do céu, olha só que legal, na verdade, por enquanto tá ruim, certo? Eu admito pra vocês também, eu concordo, está bem ruim por enquanto, mas é só por enquanto, gente Porque, olha só, basicamente isso daqui é um provisório Não que é provisório, tá ligado? É que a gente vai fazer várias construções aqui Vai botar várias coisas, tipo uma panela, vai botar fogão, essas coisas, vai botar isso tudo hoje ainda, gente Preocupa não, porque, olha só que legal A gente pode botar essas coisas aqui, que eu não botei, eu ia botar em vídeo, inclusive eu tô botando agora, né? Vocês tão vendo aqui, né? Botei aqui, e... caramba, gente Eu acho que vai ser um projeto muito legal, porque eu adoro cozinha, porque eu sou gordinho, adoro comida E vai ser uma coisa muito demais, porque eu coloquei alguns mods de comida extra, né? Que no caso, esse daqui é uma bancadinha do Furniture e Pods E fala, fala, se essa parte aqui não parece aquele negócio do Masterchef, tá ligado? Que os cozinheiros ficam aqui, ó Eu vou preparar aqui, ó, calma, já caiu, eu tô construindo, meu filho Meu Deus do céu, gente Mas, é óbvio, por enquanto tá meio ruim, tá ligado? Vou colocar alguns quadros, vou colocar algumas coisas Vou colocar alguma plaquinha, essas coisas e tal Eu fiz até esse suporte aqui, pra mostrar como é que é Dá pra gente fazer fogão, dá pra gente fazer várias coisas E no caso, fiz até esse vidro já, pra gente facilitar mais ainda o nosso processo de transformar isso aqui Em um lugar ótimo demais, um lugar da moda, gente Um lugar lindão Tá, olha só, primeiramente, a gente vai precisar de uma fornalha A gente vai precisar de ferro Calma aí, deixa eu dar uma olhada por aqui Vamos ter que fazer o negócio, né? Calma aí, aqui e prontinho Já fizemos o fogão, já pra gente mostrar como que a situação aqui tá lindona, gente Aqui a gente vai fazer um restaurante lindão demais Calma, eu só vou ter que trocar isso aqui por isso daqui Que no caso é o fogão E esse negócio aqui é bem mais bonito, gente Saca só, quando a gente abre, meio que ele abre aqui embaixo É muito legal isso daí Olha só, primeiramente a gente tem que colocar isso daqui aqui Pra assar as coisas Vamos por favor, fala assim Opa, assi um bifão Vou assar um bifão aqui agora Pou, olha só E aí ele vai ficar assando no fogão Olha só, fica até amarelinho É muito bonitinho aqui, ó Mostra até ele assando, gente É muito legal Olha isso, tá pronto Calma Tá quase pronto Beleza Olha isso, gente Eu acho muito legal Eu achei demais Falar a verdade pra vocês Eu achei uma coisa muito legal É, legal que ele muda de cor, né Você tá vendo aqui, ó Que ele já tá dando uma coradinha já Ai, eu morri do... Ué, eu morri do nada? Ué, por que que eu morri? Aleatoriamente? Ué, não sei, mas tudo bem Ah, eu acho que já ficou pronto já Droga, não deu tempo de ver Calma, vamos colocar outro aqui então Calma aí pra gente dar uma olhadinha Tá, vamos ver aqui Ela é ganhando alguma cor lindíssima Ah, vamos ver Já dá pra perceber que deu uma mudadinha já, gente Ó, já ficou pronto já Meu Deus do céu Muito legal esse mod de comida, gente Olha só E você pensa É só isso, Nitro? Não, tem várias coisas muito legal Que no caso tem É... Esse congelador aqui Que isso daqui não é Difícil de fazer De precisar só de portas de ferro E se eu não me engano Tem algumas portas de ferro Que eu acabei pegando No último episódio Mas eu acho que eu acabei jogando fora Ai, meu Deus do céu Eu acabei jogando fora Como eu sou burro, né, gente Calma, vamos pegar os ferros Que eu tenho aqui Pra gente fazer já É... Pra gente fazer esquentar Calma, agora que eu pensei Será que tem como a gente esquentar Ferro lá dentro? Apesar de ser um fogão É uma fornalha ainda Eu acho, não é? Calma, vamos dar uma olhada, gente Não, não tem como Não tem como, gente Ó, legal Pelo menos isso A gente sabe que é muito legal, né Calma aí Deixa eu colocar aqui pra esquentar Rapidinho Então Meio que eu tô sem carvão Agora que eu percebi Calma aí Deixa eu colocar Algumas madeiras Ai, caramba Eu derrubei de novo Calma, vou colocar aqui algumas madeiras Pra deixar isso daqui esquentando Tá, beleza Deixei certinho ali E Vamos ver o que mais dá pra gente fazer De legal Nesse mod aqui Dá pra gente fazer Esse negócio aqui De De água Pra gente lavar a mão Vamos ver o que isso aqui faz Na realidade tem coisa Que nem eu Nem eu Sei o que faz Só pra você tomar uma noção Tá, madeira Ferro A gente tem tudo Se eu não me engano, né Calma, deixou aqui embaixo E até ali Oh, na real A coisa mais legal que eu fiz Isso aqui foi O jetpack Na real Serve pra muita coisa útil, gente Eu tô surpreso Tô surpreso com as utilidades Que dá pra fazer isso aqui Tá, vamos por aqui Pô E agora vamos colocar Isso daqui Aqui Vamos fazer a nossa Mini bancadinha Calma aí Beleza Eu não sei pra que serve esse negócio Mas deve ser pra alguma coisa É muito legal Eu não Pra que será que serve isso aqui Calma Ah Pra que será que Será que tem mostrando Providers to Recipe Provavelmente tem algumas receitas Que precisa disso E isso daqui Provavelmente é um Livro de receitas, né E pra gente fazer ele A gente precisa de um livro E botar fogo nele É Legal, gente Olha só Calma aí Vamos procurar É Ver se a gente tem algum livro Ver se a gente tem couro por aqui Deve ter couro Não é possível Será que Será que eu joguei fora o couro Não é possível que eu joguei fora Calma Ah Aqui não tem couro É Vou ter que procurar couro pelo visto, né gente Já que a gente não tem couro Sai 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 Pronto Tirei ele Tirei ele daqui Pelo amor de Deus Vamos procurar algumas vaquinhas por aqui, gente Não é muito difícil Eu tenho certeza Calma Eu vi alguma coisa por aqui É um cavalo É um cavalo Beleza Cavalos Nossa Parece que aqui tem um spawnzinho de cavalo, né gente Ah Não dropou Mas a gente vai conseguir Um couro Beleza Ah, tem vaca aqui Que bom Meu Deus do céu A gente tem sorte Mas couro Certo E aí a gente precisa De Cana de açúcar Que acho que também não vai ser tão difícil assim, gente Eu acho que vai ser até um pouquinho fácil Deixa eu pegar aqui o meu Meu negócio Aqui, ó Prum 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 Calma, deixa eu ver se a gente vai mais rápido Sem um negócio Ou com um negócio Não, eu acho que Seu negócio vai até melhor, eu acho Calma Eu acho que a gente tá com fome Nosso personagem vai morrer desse jeito aqui Pera aí Eu tenho que procurar a cana de açúcar por aqui Calma Comer essa carninha aqui, ó Primeiramente E aí eu Achei, 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 achei Beleza Eu tô mexendo boas noitinho, gente Na real mesmo Tô mexendo boas noitinho aqui Tá, vamos por aqui, vai Beleza Agora que a gente conseguiu A gente vai poder voltar ali E aí, sim A gente vai É... Conseguir fazer um negócio bonitão Tá, olha isso, gente Fala se não tá bonito aqui de cima Caramba Tá muito Essas florestas aqui São muito bonitas Porque o vermelho Ele dá um contraste lindão Com o verde, né Então fica lindo demais, gente Ô, na real Tá muito lindo Eu tô surpreso aqui Com a nossa Com a beleza Nosso lugar da moda Tá, vamos Vou fechar a porta Porque tem ouvido um bicho aqui Tudo bem Ele já ia atrapalhar já nós Na nossa culinária Mas Uma lição que você tem que aprender, amigo Nunca É... Nunca tira o gordinho da cozinha Porque o gordinho Ele tá ali, ó Pra cozinhar, rapaz Ô, ele já Ele bateu em mim aqui dentro Como que ele fez isso? Calma Vamos fazer assim, ó Pegar o ferro E colocar o nosso livro aqui Pra esquentar aqui Pra virar o livro de receita Aí sim vai ser uma coisa legal Calma aí Então vamos só esperar ele terminar de cozinhar E o nosso livro É meio estranho eu falar Vamos esperar o livro parar de cozinhar, né Deixa eu ver o que ele dá pra fazer agora Deixa eu ver Ó, vamos dar uma olhada Nas receitas que tem por aqui Vamos subir aqui Rapidinho E vamos dar uma olhada Ah, tá Eu entendi É pra gente É levo de receita Pra gente ver o que ele dá pra fazer Com as coisas que a gente tá aqui Entendeu? E é muito legal Porque Mas o chato é que é só a gente esquentar, né Então É Ele não serve pra tanta coisa Sem falar a verdade pra vocês Eu não Não achei tão interessante O que dá mais pra fazer com ele mesmo Ah É Dois diamantes eu tenho Ah, beleza Certo Vamos fazer isso então, gente Vamos dar uma olhada É Como que a gente Duas crafting tables E Diamante em volta Beleza, gente Eu quero tentar fazer isso aí Pra gente ver O que que é Porque eu não tenho muita certeza Porque é a primeira vez que eu mexo Com esse mod Nunca mexi com esse mod Na minha vida, gente Só pra você ter uma noção Como Isso daqui É inédito pra mim Calma Aqui, aqui Fez um livro de receita Dois E dá pra fazer alguma coisa aqui Ah, tá Dá pra fazer esse Cooking table E Vamos ver o que Pra que que ele serve Calma aí Hum Ah Não dá pra fazer nada, gente Eu achei que ia dar pra Cozinhar alguma coisa Mas qualquer coisa Eu posso botar também Outros mods de cozinha também Qualquer coisa Ah Deixa eu ver o que a gente pode fazer É Esse cooking table Hum Calma, isso aqui é o que? Ah, é clay Eu não tenho clay Ah, então não vai dar não Eu achei que ia dar pra gente fazer isso aí Mas acabou que não vai dar não Bem, pelo menos a gente tem esse livro de receita agora Então a gente agora É um semi culinário completo, gente Pelo menos isso Hum Tem esse daqui também Que é Uma torradeira Hum Eu vou fazer isso aqui Eu vou ter que fazer isso aqui Pelo amor de Deus, gente Eu tenho Vai ter muita coisa aqui Eu só quero ver como é que funciona aquilo Mas tudo bem Ah É A gente precisa de Trapidore Trapidore se não me engano É assim Não, não, não Como é que é Trapidore? Não Como é que é Trapidore mesmo? Eu esqueci agora Calma Eu tô esquecendo fácil das coisas Pera aí Que Que Ah, tá Beleza É assim Ah, ufa Eu achei que eu ia ter esquecido E o botão Falta a lava Hum Hum Ixi, acho que a lava Eu não vou ter, hein, gente É, parece que aquela ali Não vai dar pra fazer Mas vamos pro Aí eu morri de novo Meu Deus do céu Mas não se preocupe Porque tem várias outras coisas aqui Que é muito legal Que no caso é do Furniture Mods Pra gente decorar O nosso lugar bonitão Ó, tem esse fogão aqui Que é diferente Bloco de ar Não, não Deixa quieto isso aqui Não é muito legal Gente, como eu tava falando pra vocês Esse negócio aí Não gostei muito bem Porque é muito chato Esse fogão Não, não Eu nunca gostei desse negócio Olha só Tem várias coisas aqui Que ia ser muito legal A gente colocar na nossa cozinha, né Tem Ahn Tem esse negócio aqui Que no caso É tipo pra vazar Eu acho É tipo aqueles negócios De tirar a fumaça Tá ligado? Do lugar E aí a gente tem que colocar Aqui em cima Aí quando a gente cozinhar A gente cozinha aqui E aí Calma Aqui pronto Quando a gente cozinha E aí a fumaça vai vazar Pra cima Aqui vai ser uma coisa muito legal É muito legal Esses mod de cozinha A gente fica Sei lá Tipo eu vejo Parece que é a vida real mesmo Ah, tem essa cozinha Essa cortina Hum Interessante Uh, cortina legal Cortina legal fazer também, gente Vai ser muito legal de fazer Pera aí Deixa eu botar aqui, ó Pra esquentar este Orito aqui Calma, orito Beleza Hum, a gente pode fazer o que mais Ali pra nossa cozinha Ficar ainda mais legal do que ela é Ah, lembrei Lembrei o que dá pra fazer Pera aí Ahn Cadê o que eu queria Pera aí Pera aí Ahn Eu esqueci o nome Mas o seu nome é assim Olha só É a porta de ferro E o negócio Tá, a gente tem o ferro certinho Pra gente fazer a porta de ferro Vai sobrar só um só Mas tudo bem Estamos aqui Olha só Oh, fez três portas de ferro Caramba Faz bastante, hein, gente Calma aí Aqui, ó Popopo 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 Popo E play Plow Pou Pronto Fizemos aqui Uma linda geladeira Calma, vamos fazer duas aqui Porque, como vocês sabem Geralmente as geladeiras são grandes Tá ligado Então, meio que elas são De dois tamanhos, né Então, vou botar aqui E botar aqui Pronto Fizemos outra geladeira Agora temos duas Pra gente colocar Uma em cima da outra Ahn A geladeira do Masterchef Geralmente Tá ligado Ficar na cozinha Eu não pensei em fazer o mercado do Masterchef, né Hum É verdade Eu poderia fazer no próximo andar Um mercadinho, né Tipo, aqui, ó O mercadinho Fazer aqui o mercado Pra gente subir Ia ser muito legal, gente Caramba Ia ser demais fazer isso, né Na realidade mesmo Ia ser muito legal Mas, por enquanto Eu acho que é melhor a gente colocar Aqui, ó Colocar aqui E agora a gente tem uma linda geladeira Olha o tamanho Olha que isso Que legal Quando a gente abre Ela tem meio que as coisas Que a geladeira é pra ter Olha Quando eu clico a Shift Dá pra abrir E ver como é que ela é por dentro Olha só Calma Será que se eu colocar Alguma coisa pra Fritar Calma Pra fazer aqui Será que ela Calma aí Deixa eu ver se dá pra ver aqui de fora Ah não Aqui de fora Ah não, dá sim, gente Olha ali que legal Calma Será que dá pra ver Ah, dá pra ver Ver ela fazendo Mas, olha aqui Dá pra ver Ela Esquitando batateia Caramba, gente Que legal Esse negócio aqui E aqui, o que dá pra fazer aqui Aqui aparentemente Não dá pra fazer nada, gente Eu não sei pra que serve isso aqui Ah, calma Deixa eu ir aqui no Furniture de volta Furniture Meu duruzão Esses mods aqui São muito legais Eu sei que esse daqui É um vídeo meio diferente, gente Eu sei que vocês vão falar Nossa, gente Mas que vídeo estranho esse daqui É porque Sei lá Eu decidi fazer hoje Um vídeo meio diferenciado Um vídeo que A gente vai dar uma olhada Nas coisas Experimentar Porque, sei lá Eu gosto de comida E isso daqui Vai ser uma coisa muito legal E eu assisto muito Masterchef Então eu decidi fazer Esse negócio aqui Calma aí Olha, dá pra fazer linguiça Que legal, que legal Calma, se a gente esquentar A linguiça aqui Dá pra fazer o que? Ela vai virar o negócio, será? Ixi, mas dá pra esquentar ela Ah, calma Será que só pode esquentar ela Com as coisas do Furniture? Ah, eu não pensei nisso, gente Se pá É isso mesmo Que a gente só vai poder esquentar Com os itens do Furniture Que no caso O que é isso aqui? Que no caso É o forno do Furniture, né? Que a gente não tem Porque é muito caro Fazer esse negócio aqui E eu não tenho Coisa suficiente Pra fazer isso A gente podia também Colocar Deixa eu pensar O que mais dá pra gente colocar Aqui Pra parecer bastante Uma coisa do Masterchef Hum Ah Esse daqui Parece legal Calma Se a gente pensou De preto de ferro A gente precisa de ferro Então, calma Ai, morri Beleza Eu tô morrendo do nada, gente Eu não tô entendendo o porquê Se vocês souberem Vá lá no comentário Que dessa vez Eu prometo pra vocês Que eu vou lá E olho Eu olho tudo Vou tentar olhar tudo Pra ver Se eu descubro o que que é Porque eu tô Tá me enchendo o saco Esse negócio Pra falar a verdade Pra vocês Tá me enchendo O saco já Ah A gente precisa de lã Hum Calma Eu tenho duas aqui Não preciso de muito mais que isso Ai, meu Deus do céu Eu acabo que Eu vou pegando as coisas E aí dá nisso Tá ligado? Que eu acabo não tendo tudo Ah O que eu queria fazer mesmo? Que eu esqueço muito fácil Ah, sim, um lixo Eu queria fazer um lixo aqui Do Do Masterchef Agora a gente vai ter Um lixo E eu poder Fazer as coisas Botar no lixo Falar assim Isso daqui Está no lixo Entendeu? Vamos ver aqui Isso daqui não Também não quero Eu quero daqui mesmo Tá Certo Dá pra gente fazer O que mais dá pra gente fazer Acho que é só mesmo Acho que dá pra fazer Só isso por enquanto Dá pra gente botar uns quadros aqui É verdade Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui Se eu acho algum quadro Pants Pants É assim que se escreve Eu acho Ah, sim É assim mesmo Tá Pra gente fazer Precisa de Calma, calma Precisa de É Da lã Que a gente tem uma Inclusive aqui, né Ah, tem duas Ah, tem mais que isso Ah, beleza Agora tá tudo bem Então Calma aí Vamos botar aqui, ó A gente tem que botar Fazer madeirinha aqui Calma, 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 calma Calma Aqui E aí a gente tem que jogar alguma coisa fora Porque tá ocupando muito espaço Calma Vamos jogar isso aqui fora E aí a gente pode fazer isso aqui, ó Calma aí Isso aqui Pou 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 Prontinho Olha só Vamos botar algum quadro ali Pra ficar sofisticado Ficar Cheio de boniqueza Cheio de lindeza Tá, vamos botar Ó, de cozinha Perfeito E aqui Vai ter mais uma Assim bonitona Ah Aqui, ó Vamos fazer A última coisa aqui Vamos fazer um bacon Bonitona Calma, vamos fritar os bacon Pra ver como é que fica Ali dentro Calma aí Vamos ver aqui Pou Pode colocar até nove Calma aí Aqui, ó Pronto Duas Certo Vamos ver aqui Ai, caramba Eu quero de volta Vamos ver como é que fica Que legal Calma, calma Ah, já tá pronto Já Ah, meu Deus do céu Vou experimentar esse negócio aqui E dar uma nota Faltou o Tom Perro Tô brincando Ai, meu Deus do céu Bom, na real Muito legal Esse mod de cozinha Pode ter certeza, gente Que a gente vai decorar Esse negócio A gente vai fazer um negócio Bem mais bonito que isso daqui Obviamente Não ficou tão bonito agora Porque A gente não Eu não fico tanto tempo assim Entregado Pra ficar ali Então eu não peguei firme Pra fazer alguma coisa Tão legal assim, né Mas Com certeza Nos próximos episódios Eu vou querer fazer Alguma coisa Demais Vou querer fazer uma coisa Da moda Uma coisa top demais Só que Bem, acho que isso vai ficar No próximo episódio Porque esse daqui Iria ficar muito longo Se eu tentasse Fazer tudo o que eu quero ali Fazer um restaurante Lindão Mas obviamente Vocês vão ver Nos próximos episódios Como tá ficando O nosso restaurante E olha só No meio do vídeo Eu tive até uma outra ideia De fazer É... De fazer Como é que é lá mesmo? De fazer o mercadinho, né Ia ser muito legal Mas antes é melhor De fazer as coisas Que é mais necessário, né Que no caso Seria o laboratório mesmo, né É... Porque a gente fez A recepção e o restaurante Apesar que restaurante É muito importante Gente, é É uma coisa muito importante A gente podia Calma, calma Antes de terminar o vídeo A gente podia fazer Primeiramente Uma cadeira Eu sei que esse vídeo aqui Não é... Ah... Os vídeos de... Que vocês geralmente Vêem Que é vídeo... Tipo... O vídeo de aventura Essas coisas Vídeo legal Tá moda Mas... Esse daqui É o mod É o mais pra gente Ficar fazendo as coisas aqui E vocês verem Que eu geralmente Eu faço em off, tá ligado? Umas coisas Que é muito legal Que geralmente Eu faria isso daqui em off Mas... Vocês pedem muito Pra gente fazer Essas coisas em vídeo Pra vocês verem Como é que a gente faz Pra gente deixar decoradinho Olha isso Mudou muita coisa Desde que a gente começou O vídeo Fala a verdade gente Ficou bem melhor Do que antes Eu até pensei aqui ó Numa ideia melhor De colocar essa janela Aqui, pera aí Colocar ela aqui no meio Entendeu? Vai tampar um pouquinho A janela Mas mesmo assim Se tiver outra Vai ficar muito bonito Calma, calma, calma Calma Agora que eu pensei Se eu fizer um frigo bar Um aqui E um aqui Ah... Agora sim ficou bonito Ficou bem simétrico E ficou bem legal E a gente vai poder lotar Esse negócio tudo Fazer um mercadinho Fazer várias coisas Mas gente Olha só Isso vai ficar no próximo episódio Caso você tenha gostado Desse vídeo já sabe Deixe aí o seu beijo No like Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui